Olá! Seja bem-vindo aqui no canal Fiz Sozinha. Vou mostrar passo a passo como fiz esse vaso com embalagem descartável de vinagre. Ah! Já vai deixando seu curtir para não esquecer, ok? Usaremos uma embalagem de vinagre ou uma embalagem parecida que você tem aí em casa. Fiz uma mistura de cimento, água e mergulhei o tecido que vou envolver na embalagem. Gente, não uso materiais caros. Acredito que tudo que eu usar neste vídeo você tem em casa. Agora vamos cobrir com massa toda a embalagem, inclusive a parte de baixo da embalagem. Vou deixar a receita dessa massa no final do vídeo. Vamos fazer plaquinhas de massa de aproximadamente 1 cm. Sobreponha a massa para evitar rachaduras. Aperte levemente. Para fazer a borda do vaso, vamos deixar a massa entrar para dentro do vaso, pelo menos 4 cm. Para ter certeza que vai ficar bem firme. Vai alisando com os dedos para tirar as marcas, se precisar ou medeça, para facilitar. Para fazer a flor, usei uma tampinha para ficar mais redondinha. Sempre faça ranhuras e umedeça para juntar uma massa na outra. Não deixe de fazer essa etapa. É muito importante. Vamos fazer uma cobrinha. E aperte levemente para achatá-la. Acerte com uma pata. Não coloque força. Vai com calma que vai dar certo. Fiz uma espécie de alça dos lados. Fiz um molde com uma tampinha. Eu fiz também um quadradinho. Mas uma bolinha vai ficar legal também. Faça a limpeza dos recortes com um pincel molhado. Agora, com o cabo do pincel, passa purinhos. Música Passa riscos no caule da flor. Diz aí, de que estado você é? Gostaria de saber até onde os meus vídeos estão chegando? Música Para fazer a borda do vaso, passa uma pinça com os dedos e vai deslizando levemente. Se necessário, molhe os dedos para deslizar com mais facilidade. Acabou de fazer os detalhes? Cubra com uma sacolinha plástica por 24 horas. Após as 24 horas, faça a cura da peça. Deixe o vaso submerso em água por 4 dias. Deixe secar para pintar. Música Usei tinta marrom nas laterais dos desenhos e nos furinhos. Música A cor vermelha para a flor. No caule, usei vermelho, verde e azul. O corpo do vaso laranja. Pinte de leve, para não pintar os furinhos. Coloque pouca tinta no pincel e vai passando de leve, sempre no mesmo sentido para criar esse efeito. Usei tinta PVA amarela, goiaba e marrom. Música Pinte de leve, para não pintar os furinhos. Gosto de colocar uma proteção na parte de baixo do vaso. Geralmente, uso essas bandejinhas de frios. E colo com cola de silicone fria. Mas você também pode usar um EVA, um tecido grosso. Mas como o lema é reciclar, vamos de bandejinha de frios. Usei verniz incolor à base de solvente para proteger a peça. Espero que esteja gostando do vídeo. Eu agradeço muito por ter ficado até aqui. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para você conseguir executar a peça. Para fazer a massa, vamos precisar de uma parte de cimento para duas de terra ou barro. E acrescente água aos poucos. Deixe uma consistência que não grude nos dedos. Viu? Fácil, bonito e barato. Não esqueça de compartilhar e deixar o joinha se gostou do vídeo. Assim, o YouTube vai recomendar para outras pessoas, ajudando o canal a crescer. Até o próximo vídeo.